Quem é o doido? É eu, doido? Puxa! E esse é o sorriso que vai grudar na tua mente O dia já acabou Ela me ligou e disse que sonhou comigo Só tem o B.O., a safada tem marido E detalhou pra mim todas as cenas do sonho Me deixando encabulado, pensativo e risonho Ela me ligou e disse que sonhou comigo Só tem o B.O., a safada tem marido E detalhou pra mim todas as cenas do sonho Me deixando encabulado, pensativo e risonho Até o companheiro a disputa e aquele vinho gelado Teve puxão de cabelo, tape a boca todo lado Com várias projeções e gritando como nunca Muito beijo na boca e gordita na nuca Ainda disse que esse sonho aumentou o seu libido E logo que acordou, descontou no seu marido Disse ai, ui, ai, gritava demais Ai, ui, ai, pedia de frente e de trás Ai, ui, ai, mas que sonho sacana Sonhou comigo e ela quase que quebrando a cama Disse ai, ui, ai, nunca vai demais Ai, ui, ai, pedia de frente e de trás Ai, ui, ai, mas que sonho sacana Sonhou comigo e ela quase que quebrando a cama Eu não falo isso Eu não falo isso Eu não falo isso Ui, ai, mas que não? E isso, vamos, vai cantar Daquele jeito Fuja que ainda dá tempo Meu cabeleiro Corta a minha jogada É porão, é eu, bundão Mantém com banheira de espuma e aquele vinho gelado Teve puxão de cabelo, tapamou pra todo lado Com várias poseções e gritando como nunca E do beijo na boca e mordida na nuca Ainda disse que esse sonho aumentou o seu libido E logo que acordou descontou no seu marido Disse ai, cui, ai, que gritava demais Ai, cui, ai, pedia de frente e de trás Ai doitai, mas que sonho sacana Sonhou comigo e ela quase que quebrando a cama Disse ai doitai, que gritava demais Ai doitai, pedia de fingir de trás Ai doitai, mas que sonho sacana Sonhou comigo e ela quase que quebrando a cama Te falei, é P.O. meu querido A galera das nossas redes aí dançando com a gente Se liga na coreografia E essa é a nossa alteria pra vocês Segundo Foi